Com suas mentiras me enganou E agora o seu coração chora Quando cê viu que acabou E agora eu tô indo embora E não dá mais pra viver com você Seu amor só me machucou, me fez sofrer E eu te amei, mas cansei de chorar Mas não vou pegar Que eu ainda te amo Ainda te quero É seu nome que eu chamo Quase me desespero Sem o seu amor Alô, seu Farley, o rei da seresta Valeu, Gabriel Santana Tem cerveja aí, papá? Tá gelada? Chama na bota, vai! Com suas mentiras me enganou E agora o seu coração chora Quando cê viu que acabou E agora eu tô indo embora Não dá mais pra viver com você Seu amor só me machucou, me fez sofrer Eu te amei Eu te amei, mas cansei de chorar E eu não vou pegar Que eu ainda te amo Ainda te quero Ainda te quero Ainda te quero Ainda te quero Oh, 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 oh